O que falar? Perdi você, não sei por que, por favor Me deixa aqui, eu só me reconheço Tô vendo que saudade por você eu sofro Eu sinto tudo perdido, eu ando quase louco Tentando encontrar, contigo razões Pra você fugir de mim Me deixar assim Te dar amor, então Vai meu coração Pra você fugir de mim Me deixar assim Te dar amor, então Vai meu coração Tô com saudade de amor Vem me ver Tô com saudade de você Te amo Tô com medo de lembrar Se eu sou Minha vontade Já começou Tô com saudade de amor Vem me ver Tô com saudade de você Te amo Tô com medo de lembrar Se eu sou Minha vontade Já começou Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma